Você está no canal Sabor no Prato e o vídeo de hoje é um lanche bem rápido e fácil de fazer Primeiro você vai pegar a quantidade de pão francês que você desejar e vai cortar estes pães ao meio Agora você vai passar maionese em cada metade de pão Passe a quantidade que você desejar Sobre a maionese você vai colocar uma fatia de queijo mussarela Agora você vai colocar um pouquinho de atum em cada metade do pão Sempre a quantidade que você desejar O legal destes lanches rápidos é que você faz conforme o seu gosto Coloque também um pouquinho de azeitona verde E você agora vai finalizar com um pouco de orégano e um pouco de azeite Depois que você fizer isso é só levar ao forno pré-aquecido até derreter o queijo Isso vai levar uns 3 minutinhos Derreter o queijo, retire do forno e sirva É uma opção de lanche simples e fácil de fazer E ainda fica bem gostoso E se você gostou deste vídeo, deixe o seu joinha para nós Escreva embaixo nos comentários e inscreva-se em nosso canal Tchau! Tchau!